E depois que eu comecei a usar esse aqui, irmão, nunca mais quis outro. Mas eu sempre falei que era o melhor pinho do mundo. E eu, porque eu achava mesmo, de fato. Vou te mostrar como é que é uma central euro. Muita gente não sabe. É assim, ó. O rolamento de trás tá quebrado. Mas tá funcionando. Isso que importa. Bom, seguinte. Tá pra tapar o ponto que a vizinha dele não caiu. Ela tá cantando na banheira, velho. Dá pra ouvir? Agora ela calabou. Ela calabou. Bom, seguinte. Sabe que a pior parte da minha bike agora tá sendo meu pneu? Porque já deve fazer aí uns bons anos aí que ele tá do mesmo jeito e eu não troquei. Porque eu não tinha mais pra revender esse pneu aqui. É um BTL Fan Box. E saiu do mercado nacional. Não, não tinha mais. Então, o que tinha agora era o Max DTH. Que hoje em dia tá na faixa aí dos seus 300 reais. E eu não tava muito afim de pagar 300 reais num pneu. Que eu não acho tão bom quanto esse aqui. Então, o que eu fiz? Comprei um na AliExpress. Primeira vez que eu comprei alguma coisa na AliExpress. Não sei como é que é. E acabou de chegar. Não sei. Não abri ainda. Deixei pra fazer o unboxing. Vou ser o unplastic. Um plástico. Sei lá. Porque não é uma caixa. Concorda? Então, a gente vai ver se eu tomei um calote agora ou não. Ao vivo. Eu acho que não porque eu conheço a textura do negócio, né? Mas... Vamos lá. Ah, é ele mesmo aqui, ó. Danada. É o mesmo. É o mesmo. É o mesmo, é o mesmo. Isso. Só que o meu, que eu vendia... Não sei se vocês lembram. Se você já comprou isso comigo. O meu vinha com a tabelinha de preço. A tabelinha de peso aqui, né? Com as especificações todas. Mas... É o produto zero. É novo. Então, é isso aí, mano. Gosto pra caramba. Se eu não me engano, ele tem... É... 595 gramas. Bota aí o lado do hoje. Eu usei até o fim, né? Aqui, ó. Caramba, velho. Caracíssimo. Eu uso até... Puta que pariu. Eu uso as coisas até o final. Até acabar mesmo. Até não dá mais. Até ele se desmontar. Minha manopla tá aí pra provar isso. Meu pneu. Minha bike tá aí, né? Coitadinha. Tem coisa que é pra trocar e eu não troquei ainda. Mas ele é muito bom. De Kevlar. É leve. E eu paguei... 175 reais. Só que o único problema... Se fosse até aí, tudo bem. Show. Perfeito. Só que o único problema era o frete. O frete ficou 100 de um pneu só. E 185 dos dois. Que aí saía no final das contas. Elas por elas, né? Porque se eu comprasse dois Maxis, Ia sair mais ou menos o mesmo preço. Mas o frete, eu preferi esperar mais um pouquinho E pegar um pneu que eu conheço, sei que é bom. E que ia ficar por um preço parecido. Que eu prefiro, na verdade. Eu acho ele superior ao Maxi GTH. Ponto. Porra, você ama... Não, as músicas maneiras. Ela também canta bem. É que, porra, eu quero gravar aqui, né? Pelo amor de Deus. Ela não sabe disso também. Eu acho que... Que esse pneu antigo meu Tá bem mais leve que esse aqui. Eu já gastou borracha pra caramba. Com certeza. Por isso que eu gosto de usar pneu velho. Tá tomando forma, hein? Tá tomando forma. Caralho, aí sim, ó. Pneuzinho novo. Vou até encher. Tirar o pneu exige muita técnica. Exige um treinamento muito árduo. Para que cheguemos a esse estágio de habilidade. Em que você tira o seu pneu com apenas uma mão. Que isso, né? E ainda com o braço machucado. E isso não é qualquer... Não é qualquer rider. Sacanagem. Não é qualquer um que consegue essa façanha. O banho dessa mulher deve demorar 3 horas. Que porra. É, canta no banho, vai caralho. Ah, eu canto no banho também. Você canta no banho, fica 3 horas, olha lá. Canta no banho. Agora vamos encher o pneu. Para ver como é que vai ficar o resultado. Ele tá cheio de cabelo. Dá até um prazerzinho, né? Caraca. Aí sim, ó. Tô de tênis novo. O que? Você pegar o começo do vídeo, o final do... Aí sim. Como é que eu descobri esse pneu? Eu usava, antigamente, um pneu Intense. Há muito tempo atrás. E aí a gente começou a importar esse tipo de pneu aqui. E aí de onde a gente trazia as peças, começou a importar esse tipo de pneu. Esse modelo de pneu. Então eu comecei a experimentar. E aí depois que eu usei esse aqui, eu senti a diferença absurda do outro. Porque o grip era maior, né? Tipo aquela... A questão de você te agarrar mais na pista era maior. No asfalto era melhor. O peso era menor também. O preço era melhor. Era melhor. E esse aqui era 2.2, né? O Intense era 2.10. Esse é 2.2. E aí depois que eu comecei a usar esse aqui, irmão, nunca mais quis outro. Pode ser que exista um outro, né? Mas eu sempre falei que era o melhor pneu do mundo. E eu achava mesmo, de fato. O que eu acho? Que é um pneu bom pra dirt também. Por conta dos cravinhos dele. Não são tão grandes. E também não são pequenos. Também eu acho que na Terra isso deve ser fantástico. Acho que eu andei uma vez só na Terra com ele. E porra, ele tem uma durabilidade muito boa também. Você pode ver que o meu, ele já tem mais de dois anos. Tá certo que eu não tava andando muito, né? Mas ele durou bastante. Tem que descer esse cravinho inteiro. E aí depois chegar lá no pneu. Depois que não chega naquela partezinha da gradezinha do Kevlar. Ainda tem mais um pouco ainda. Então é um pneu que dura. Não sei se dura mais que o Max GTH. Mas é um bom, um pneu bem durável também. O Max GTH eu sei que dura bastante. Porque eu conheço gente que tem ele mais de dois, três anos. Tá chovendo aqui agora. Eu não sei se eu vou conseguir botar a bike pra andar agora. Mas assim que der eu já vou botar pra andar e vou mostrar pra vocês como é que é o desempenho dele. Bom, vou aproveitar que eu tô tirando os pneus aqui, né? Trocando. E vou mexer na bike de novo. Eu vou desmontar ela. Porque eu ainda não resolvi a questão do barulho. Ainda tá aqui, tem alguma coisa aqui dentro. E eu vou tentar pintar o quadro de alguma forma ou tirar a tinta dele. Porque os troços estão me enjoando. Esse negócio todo cagadinho aqui. E eu vou tirar e vou resolver esse problema desse barulho. Hoje eu resolvo. Na moral. Aqui ó. A bike já tá com dez camadas de tinta aqui. Tem pelo menos quatro. Aqui ó. Era branco no início. Primeira tinta é branca. Depois veio o preto de fábrica. Depois eu pintei azul por cima. Depois veio o preto por cima do azul. Então já tá preto no preto aqui de novo. Tá uma salada sinistra, cara. Vamos tirar isso. Ó, se você não tem uma marreta dessa. Conselho que você compre. Porque é um negócio que quebra um galho. Você não faz ideia. Aqui ó. Pra quem me pergunta qual é a central que usa no Fela. Vou te mostrar como é que é uma central euro. Muita gente não sabe. É assim ó. Presta atenção. São dois rolamentos. Dentro de um pedacinho. Essa pecinha é a central. E entra o rolamento dentro da pecinha. Que fica aqui dentro. Né? Na rosca do quadro. Já a central midi ou os pênis. Ela não tem essa rosca aqui dentro do quadro. E o rolamento. Entra direto no buraco do quadro. Não precisa disso aqui. Entendeu? Essa que é a diferença. Aqui ó. Descobri de onde é o barulho. Não sei se eu vou conseguir pegar. A pecinha. Mas eu sei o que que é. Essa central aqui do outro lado. Nesse lugar aqui do rolamento. Aqui ó. Onde estão os dois rolamentos. Essa parte de dentro aqui. Tá quebrada. Eu consigo ver daqui. Eu não sei se vocês vão conseguir. Aqui ó. O rolamento de trás. Tá quebrado de dentro do quadro. Ele tá quebrado. Dá até pra ver as bilhas. Então a parte de fora. Quebrou. E muito provavelmente entrou nesses buraquinhos aqui ó. Do quadro. Tá vendo? Caiu em uma dessas. Desses buraquinhos aqui ó. Desde aqui ou naquele lá. Agora a merda vai ser tirar isso. Olha lá. Tudo quebrado lá ó. Pecinha quebrada. O rolamento de trás tá quebrado. Mas tá funcionando. Isso que importa. Então rapaziada. Eu vou desmontar minha bike inteira. E vou tentar resolver esse problema aqui. E a gente se vê no próximo vídeo. Já é? Amanhã eu volto. Com mais novidades pra vocês aí. Beleza? Tamo junto rapaziada. É nóis. Tchau. Tchau. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma